Queria que meu coração acalmasse Pra que minha boca falasse O que meu peito sente vontade de expressar Queria que as luzes piscassem como fogos Como o primeiro beijo, igual a filme de amor, vem cá Quero que teu cheiro entreguem no meu lençol Pra eu dormir pensando em você Me abraçando pra cuidar do meu coração frágil Bebê, quero ser aqui Quero você aqui Quero sentir você aqui Eu só quero você Eu só quero você Pra me proteger Quero você aqui Quero sentir você aqui Eu só quero você Eu só quero você Pra me proteger Queria que meu coração acalmasse Pra que minha boca falasse O que meu peito sente vontade de expressar Queria que as luzes piscassem como fogos Como o primeiro beijo Igual a filme de amor, vem cá Quero que teu cheiro entreguem no meu lençol Pra eu dormir pensando em você Me abraçando pra cuidar do meu coração frágil Bebê, bebê, bebê Quero você aqui Quero sentir você aqui Eu só quero você Pra me proteger Seu olhar, meu sotaque Seu gentil me conquistou de um jeito Não sei mais o que fazer É verdade Que meu peito bate forte Quando insisto em te ver Quero você aqui Quero sentir você aqui Eu só quero você Pra me proteger